Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, mais um episódio das redes sociais de Tower Defense E hoje eu quero mostrar pra vocês aqui uma nova estratégia que saiu de ganhar aqui no nosso Tower Tower em 17 minutos, tá ligado? Eu vou fazer com vocês do total aqui desde o começo Eu vou usar 4 unidades só, eu vou usar o nosso cientista TV Man, né, que precisa pra fazer defesa Eu vou usar o Upgrade, então o Cameraman, eu vou usar o Pumpkin Farm e eu vou usar também o Médico Pra quem não sabe, agora só pode colocar 5 Pumpkin Farm ou 5 cientistas, né, ou 5 cientistas do Cameraman pra farmar dinheiro Então eu prefiro mais pegar esse aqui, que eu acho que essa estratégia funciona melhor com ele, tá ligado? Eu não preciso colocar o quinto, eu poderia até colocar o quinto aqui, mas eu vou deixar assim porque a estratégia que o cara fez é desse jeito Vamos entrar ali, lembrando, deixa o like, se inscreva no canal e bora que bora, vamos entrar Vamos clicar aqui, dar join Lembrando também que é auto skip, galera, então você vai conseguir avançar o bagulho diretão, mano Aí galera, vamos lá, ó, primeiro de tudo aqui, deixa já auto skip aqui já Vou colocar o primeiro Pumpkin aqui Você tem que colocar 4 Pumpkin na parte do começo pra depois você colocar o cientista TV Man e ele não dá pra defender, tá ligado? Então alguns vai passar de qualquer jeito, mano Você pode deixar passar de leve, só Vou colocar outro aqui Dá tempo de você colocar os 4 antes de se defender, tá ligado? Então eu coloco mais um aqui, ó Agora eu já vou ganhar pra colocar mais 2, ó Vou colocar outro aqui Isso aqui, essa estratégia, galera, é do meio pra trás, tá ligado? A estratégia anterior era proteger o Turkey Tower, que seria a parte do fim Aqui você vai defender só a parte de trás, ó Ó, vira Wave Aí coloca mais 2 aqui, ó Pronto, agora eu já coloco ele aqui Ó, espera um pouquinho Essa posição que eu tô colocando aqui, ele vai conseguir destruir a parte do começo também, ó Vai passar alguns, ó Mas daí você pode deixar passar tranquilamente, você não vai conseguir fazer nada mesmo pra impedir essa bexiga Eu poderia colocar 3 e depois eu vou colocar ele, né? Ó, vou colocar nível 2 já pra conseguir aumentar um pouquinho e me defender Né, ó, ali Acho que eu consigo upar ele até nível 3 agora Já pra ficar com 10 mil de vida E também 2 caras da metradora, porque os caras ficam defendendo ali, né? 2 da metradora é melhor do que 1 E na outra eu já consigo colocar mais um Mais um pump aqui, ó Ó, 400 aqui Coloco mais um pump aqui Aqui, ó Vira, parceiro Aqui, ó Pode ser aqui, colocar em qualquer lugar aqui, galera Agora, eu vou upar 600 agora nele Que eu acho que vai dar dinheiro Ó, os perninhos ali eu tiro muito pouco, ó Na Wave 6 eu já consigo pegar 600 aqui já Ó, 600 Tá vendo? De boa Eu vou parar todos esses aqui pra nível 2 Ele não precisa mais porque agora é 1.500 Mas se você colocar nível 2 nesses aqui eu já consigo uma grana boa Nível 2 Ele vai descendendo ali, ó Ele não consegue pegar do outro lado ainda Mas já tá vindo uns mini boss ali, ó, tá vendo? Ó, aqui nível 2 Nível 2 E nível 2 Pronto Agora eu vou juntar 1.500 pra formar nesse daqui Pra defender Vai ficar um nível máximo aqui Depois eu coloco já um titã ali Com o médico pra dar aquela assistência, tá ligado? A estratégia que o cara faz, galera Ele coloca 2 médicos, mano Eu vou tentar fazer isso também Porque como vem bastante garrinha Aqueles bichinhos da garrinha Que dá porrada Eles atrapalham pra caramba, mano Porque eles botam o cara pra dormir toda hora E se você defender acaba dando errado, ó Acho que eu vou conseguir avançar o Wave Antes dos caras chegarem em mim ainda É, vai dar tempo, ó Os caras chegarem aqui Tô na Wave 9 Olha lá, valeu? Eu vou upar esse aqui pra 500 E agora eu preciso de 3.000 Vou upar pelo menos 2 aqui Deixar 2 Pumpkin nível máximo 500 aqui Tá vendo, ó Ali eu já consigo segurar bastante já Só nesse nível E se o boss bater em mim Eu tô com bastante HP, tá ligado? De qualquer jeito, ó Tô com bastante HP Além de ter regeneração ainda 750, 750 O máximo que tá vindo ali Agora é um policial, tá vendo? Agora preciso de 3.000 aqui Vou deixar esses dois Nível máximo aqui 1.500, 1.500 Ó, o bom do policial Justamente é ele parar Pra tentar me acertar, mano Se for que ele para Dá pra saber que já vai dar certo já Ó, 1.500 nessa Os personagens não são mais tão fortes assim Eles chamam 1.500 nessa Agora tá vindo uns velocistas ali E tem mais dois boss Agora vindo pra cá, ó Um garrinho e o normal Esse aqui dá 3.000 Até o EV12 eu já consigo Ah, 3.000 também Agora dá pra conseguir, ó Ele vai tentar bater ali Eu jogo 3.000 E deixo mais um Um Pumpkin full Ó, porque tá vindo Bastante garrinha também, ó Os garrinhos que são os mais chatos, ó Eu consigo retalho do outro lado ainda, tá Dá pra dar uns hits nele de longe ainda Aí 3.000 Só pra finalizar os boss ali de boa E já jogo mais 3.000 aqui, ó Aí pronto Deixo 2 full aqui Vou tentar Farmar um pouco mais agora aqui, ó O engraçado justamente O cientista O cara joga o missus Certo, o cientista Mas não contabilizei nada Né Ó, 2.000 Vou tentar juntar 6.000 agora Nossa, tá vindo muito garrinha E tem os caras da faquinha Agora, ah, faquinha não dá Não dá tempo Eu amo como eles param Pra tentar me acertar E acaba se ferrando aí no caminho, ó Ó, os garrinhos não tem tanto HP assim Farmar 6.000 4.000 Giratório também Ele para O... O do... Da velocidade Ele vai conseguir bater em mim, galera Mas acho que eu já consigo farmar 6.000 Antes dele bater em mim Ó, tá vendo? Ele parou duas vezes, mano Mas eu tiro bem mais dano dele Que ele tira em mim, ó Aí 6.000 Já era Só a bazucada agora Vou deixar isso aqui Um pouco mais de HP, ó Vou parar mais esses dois aqui Mais esses dois pump aqui Que agora eu consigo aguentar Acho que até a wave 20 e poucos, mano Só com o cara da bazooka, tá ligado? Porque não tem nenhum que bata De frente com ele O G-Man ali Ele tenta dar uma pressãozinha Mas Não consegue não Já foi destruído, tá vendo? E agora tá vindo 50.000 da garrinha, ó Da garrinha tem que dar um segurado também, ó Ó E tá vindo uma aranha só Uma aranha chata pra caramba Aqui é 1.500 E esse aqui é 1.500 agora Só uma explosão no meio de um monte ali Já dá certo, ó Pronto, já era Agora eu vou deixar Vou colocar uma aqui Aqui Vou colocar um médico aqui E um médico aqui Depois eu posso trocar de posição O médico, galera Esse aqui é só pra segurar Pra os caras não avançarem tanto, ó Os caras não estavam nem olhando O bicho de trás ali 1.500 Pra dar a medradora Vou jogar 3.000 nesse aqui já, ó Ó as explosões Pronto, ele não consegue chegar nem perto, ó Ele conseguir dar aquela explosãozinha ali Naquele cara ali Aí 3.000 Agora não vai avançar até não Um UFO aqui, ó Preciso de 4.000 Tá travada a monstro Será que não aparece nem o Zezinho na cabeça dele Só deita e dorme, parece Já vai dar pra poupar 4.000 já, ó 4.000 Com as bazucadas Afunda mais a vida dele ainda Tem um UFO vindo pra cá E agora é 8.000 O UFO será que passa? Não, o UFO não fica invisível naquela parte ali Upa Upa 2 aqui só agora Só pra dar um Diminuir mais o tempo ainda, né Agora 8.000 Vou deixar ele 8.000 Depois eu upo o último pump aqui, tá ligado? Ora, a Inha parou no meu pé Tem hora que o personagem nem fica nocauteado É só o tempo que Dá umas baratinadas ali Ele fica parado aí na minha cara Ó 6.000, falta 2.000 Doi mil, já consigo pegar o núcleo E já aumento o último nível do outro ali, já Os dois médicos estão olhando pro meu titã, tá vendo? Como se estivesse defendendo ele, ó Ó os garrinhos Agora vai dar porrada em mim pra caramba Aí 8.000 Tirou bastante ali, já Mesmo se batesse não ia dar nada, tá vendo? Aí já era Agora vou upar meu último pump aqui Só que tá dormindo Ou aqui ou ali, mano Pelo sim, pelo não, ó Acorda, fi É nível máximo ali agora Agora esse aqui pra nível 10 Nossa, tem 2 médicos Se cura, meu parceiro Ó, ganhou uma batidinha ali ainda O ruim é aquele serrinho ali, ó Serrinho tem muito HP, galera Agora vou conseguir destruir bastante esse aqui Mas não sei se dá pra 10.000, não, ó Isso vai dar pra 10.000 Não, deu 7, mano Ó, deu uma... Ah, agora sim, ó Aí acerta pra caramba O triple rocket O triple... Os três cabeças ali Que é chato pra caramba Aí vira da E-Mil, meu parceiro Vira da E-Mil Ah, esse aqui parou também Aí dá E-Mil Joga o próximo aqui já Aí não deu dinheiro ainda Aí pronto Aí já dá pra destruir o Garrinha E já fazer o pau segundo Titã meu já Aí tem o Rocket ali ainda Aí 3.000 Ó, 700 só Não pode deixar muito eles passarem Tá ligado Mas ali já tá de boa 3.000 Ó o Ninja ali, ó Ninja passando na miúda Se ninguém perceber O Ninja passando atrás ali, ó Já era o Ninja também Agora 4.000 4.000 Tem dois já, galera Ó, esses dois aqui É meio que tá defendendo aquele ali, né Mas nem tá nem tanto Porque ele tá um pouco longe, ó Ó, botou os dois pra dormir Aí botou pra dormir Depois que eu já curou, já Eu vou tirar esse aqui daqui, ó Vou colocar aqui, ó Vou dar um update nele Só pra ele defender o meu de trás, tá ligado? Esse aqui posso dar um update nele aqui já Pra diminuir um pouco mais o tempo Aí esse aqui agora Eu vou ter que jogar 8.000 nele Tem dois no núcleo ali Mas tá vindo uns dois Da Serrona também, tá ligado? Então eu vou ter que achar um jeito De defender ele E mesmo assim já destruindo o cara, ó Metade do HP ali já foi, ó Preciso de 8.000 agora Mas eu acho que a 32 Eu já consigo já defender pra caramba Ele já, ó Vai 8.000, vai 8.000 Tá perto 8.000 Aí 8.000 Já foi Eu posso parcer aqui no meio 4.000 agora, galera Pra ficar um segundo de delay, tá ligado? Já derrota, já cura Já Ó, um UFO Bolarizado Defender esse aqui Porque esse aqui defende os dois, né? Ó lá, ó Aí 4.000 nesse aqui Já era Agora eu vou juntar 10.000 Pra ter um segundo Porque aqui ele tem um segundo delay E o outro é um pouco menos, ó O UFO agora Não vai passar Joga 10.000 nesse aqui já, ó Já era Então consegue botar pra dormir Mas mesmo assim Eu tiro bastante HP, ó Aí falta pouquinho, galera Falta 1.200, vai Joga 1.200 aí Ganha antes de virar wave Vai, fazer um favor 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 10.000 Já era Eu jogo o próximo aqui já Jogar aqui, ó Pega a parte da frente Pega a parte de trás também, ó Passou um G-Man ali Mas o médico aqui tá Médico Esse médico aqui não tá full não, mano Tem que deixar esse médico full Mas como tem dois Já jogando o ataque do núcleo ali A arma já Aí 3.000 nesse aqui Um G-Man tentando passar Aí 4.000 Agora você vai só aumentando Conforme o seu médico tá aqui Tá vendo? Esse aqui eu vou upar daqui a pouco Eu quero jogar 8.000 desse daqui Porque eles não tão conseguindo Nem passar pelos dois Titã Então você só defende Pela parte de trás, tá ligado? Você vem aqui Já joga já 8.000 na fuça dele Já era Ó o UFO desaparecido ali Aí Quase 8.000 já Ele pega os dois lados Se você conseguir deixar ele Nível máximo, tá ligado? Vai 8.000 Tá quase, tá quase Tá perto Vira 8.000 Aí 8.000 Vou dar uma lentidão extra No UFO ainda Tá vendo? Os caras já passam Do meio aqui Já com pouco HP Eu vou upar esse aqui Nível máximo agora Eu acho que é uma boa Ó o nível máximo Ó Agora o alcance me aumentou Agora eu preciso de 10.000 Tem os dois Dois médicos nível máximo Três Titã E tem que impedir Os caras de avançar ainda Igual eu vou jogar 10.000 Nesse daqui Só pra dar aquela segurada Monstro Esse solder O bom é que ele para Pra acertar meu personagem Aí falta 2.000 só E tá só defendendo A parte do fundo Vira a última Vira a última Wave 40 Vai Wave 40 Wave 40 Pronto 10.000 Pronto Agora aqui Joga outro aqui já Aqui Esse aqui é só mais um Pra segurar Ele tá no limite do médico Então já fica mais suave Tá ligado Ó o da mini serra ali Agora só o par Esse aqui tá nível máximo Também galera Eu fico pelo menos Com 4.5 aqui Na parte de baixo Depois eu coloco Os na parte de cima Ainda só pra Ele não conseguir avançar tanto Aí 4.000 Nossa eu odeio Quando dá essa travada No jogo mano Aí os caras parecem Que conseguem ruxar Mais rápido Tá ligado Aí 4.000 Isso atrapalha O meu personagem Porque os meu titãs Para Mas os toilet Continuam vindo Tá ligado Ó o da garrona Ó o da garra Parou pra pensar na vida Mas o médico Já tá curando Já Ó tá vindo Triple Rocket ali Já foi também 8.000 Ó o Toxic passando ali também Já foi metade do HP É legal isso aí Quando você Tipo ele defendendo Você vê que passa Eita Ó o Glitch loucão O Glitch deu um dash Monstro ali O cara tá com a metade do HP Você pode saber Que ele não vai passar Aí falta 10.000 4.000 Já consigo já Defendeu O par de trás 2.000 O Solder Lindo pro saco Já tem o cientista Ali atrás Joga 10.000 Tá com o cabelo Pegando fogo ainda Ó o outro Ficou com 3.200 Só de HP Vai ver 10.000 10.000 Aí consigo derrotar O cientista Mais rápido ainda Deixa eu ver Consegui colocar Mais um aqui ainda Deixar um pouquinho Pra cá Porque eu quero que ele Pegue lá pra frente Também Pega os dois lados Tá ligado Pega o par da frente E o par de trás Aí também Aí 3.000 Wave 45 Essa estratégia Você não precisa Deletar nada Tá ligado Você não precisa Deletar nenhum personagem É só fazer isso aqui Jogando pra trás Ó Tem 4 já Com ataque no núcleo Já desfundando A vida deles E um que eu vou Tentar deixar agora Né Aí tá vindo Mais um cientista 46 a wave Aí 8.000 Aí agora Precisa de 10.000 Pra esse aqui Mas de novo A gente já tá Com metade do HP Já foi pro saco Já Aí já foi Já na verdade Ó Tem um flame No meu pé Ó 8.000 Falta 2 Tem 3 flames 4 flames Na verdade 2 já foi derrotado Na verdade Aí 10.000 Agora Daí 1.000 Agora Jogou mais um Acho que o meu médico Não consegue pegar mais nenhum Não né Deixa eu ver O médico Não dá pra colocar mais um Colocar mais um Aqui ó Derrotou ali Tem outro do Garrinha Esse aqui é o meu agora Tem outro ali Joga ataque do Nucle Naquele ali já Pra defender Ó Tá tomando um míssil Na fuça Aí 4.000 agora Tá vindo os de trás E os da frente ainda E essa aqui é a última wave Tomei 2 bazocona Mas já vai curar Minha vida já Os triple rock Não consegue passar Tá vindo 2 cientista 8.000 Derrotando o Zulfo Até antes Até deles conseguirem passar Pela parte ali da frente Ó Ó o Perninha Perninha vai dar a volta Ó Vai tentar dar a volta Aí derrotou o Perninha Deixa um pouquinho mais lento Aqui na frente deles Ó Já era Cientista Aqui agora Só defender O Giant Turkey Toilet Já tá passando ali já Vai colocar mais um aqui Colocar mais um aqui Só pra dar cada desbaratinada Colocar um cara do míssil Não sei se vai dar tempo De jogar o cara do míssil ali Mas nós tenta Ó o Turkey Passando ali galera Os boss 4.2 Ah não dá tempo Não dá tempo de fazer isso não Ó já era O Turkey tá tentando Setar ele ainda Se for ver Mas agora ele vai tomar ataque Do núcleo Do peito Os dois cientistas Cientista bolado Deu um pouquinho mais de tempo Acho que foi cada travada Era pra dar 17 minutos E agora o último Eu fiz 17 minutos e pouco Galera Sem gravar É eu acho que As travadas Me estragou Meu esquema Mas pode ver 3 aqui E 3 aqui Esse aqui Agora ele tá só Ele para ali Ele não toma ataque Do núcleo Do peito Do bicho E vai tentando avançar Esse aqui não dá míssil não Ah não vai dar Era 6 mil Vai dar ataque Do núcleo Do peito Agora já afunda Um pouco mais a vida dele Ó Deve ser 18 minutos e 30 18 minutos e 27 Dá pra fazer em 17 minutos Galera Só pra vocês terem noção Deixa eu voltar aqui pro lobby Isso dá pra fazer em 17 minutos Eu fiz em 17 e 47 Mais ou menos Tá ligado Mas cada travadinha Que deu no jogo Ele deu uma ruchada Monstra No negócio E bugou meus personagens Vou voltar aqui pro lobby Acho que eu tenho dois baús Porque eu fiz Eu treinei uma vez Pra fazer essa estratégia É Vamos abrir aqui Raro já tem E raro já tem Obrigado jogo Me dá dois raro Deixa eu deletar isso aqui Eu já tenho o épico e lendário mesmo Galera daqui Ó Eu tenho o lendário E o épico e a atualização Não Esse aqui é o raro Esse aqui é da outra Cadê? Aqui lendário E o épico aqui No turkey No resto é os que eu tava usando De qualquer jeito Deixa eu abrir uns baús ali Não tô fazendo nada mesmo Eu tô tentando Só ir na sorte Galera Os dois tem a mesma porcentagem Você quer 0.1 Deixa eu tirar aqui Já pra vender Dá pra fazer umas 4, 5 vezes Vamos ver Nada Nada Um épico Mas já vendeu Mais um Nada Eu não tô fazendo Por Aumentando a sorte Não Não sei se vale a pena Nada assim E Nossa Ia dar a última Mas não deu Mas é isso Galera Nova estratégia Deixa eu ir lá E se inscreve no canal Até a próxima Valeu